Atenção! Largada! Para o quinto páreo do programa, o número 4, Primoroso, largou com vários corpos de atraso. Vai tomando a ponta, Espetaculoso, vai livrando um corpo, um de luz, Latrebe em segundo. Lá por fora, Ataque Force avança sobre Icone do Vale na luta pela terceira colocação. Eles vão em direção ao final da reta oposta, o Espetaculoso, hoje tá ligeiro, tirou dois corpos, a número 2, Latrebe em segundo, Icone do Vale em terceiro, lá por fora vai ganhando terreno, Ataque Force, tenta a quarta, por dentro em quinto, Mister Siphon, Overseas, lá por fora é o sexto, vão da primeira para a segunda metade da grande curva, lá por fora é Latrebe, tratou dos papéis, vai livrando cabeça, pescoço, seu companheiro Ataque Force, força lá por fora, tomou a segunda, pelo meio, Icone do Vale vai progredindo, Espetaculoso sobrou para quarto, quando eles agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do vencedor, o Icone do Vale dominou, sacou cabeça e pescoço lá por dentro, Latrebe por fora, Ataque Force, na luta pela segunda e talvez pela primeira, Icone do Vale tem cabeça, Overseas, atropelando aqui por fora com boa ação, juntamente com Carmichael, totalmente sem passagem, os dois avançam sobre o Icone do Vale, vem tentar a primeira, o Carmichael avança por fora, o Icone do Vale tá se defendendo, e o Overseas próximo com Mister Siphon, abriu-se um leque, lá por dentro o Icone do Vale tem cabeça, o Carmichael botou do lado e sacou a cabeça, estão emparelhados, cabeça com cabeça, Carmichael tem vantagem, cruza uma faixa final, o Carmichael em primeiro, Icone do Vale em segundo, depois Mister Siphon, até a última, Latrebe, vamos aguardar o placar.